Bom dia a você, pra você que acordou arrependido, a mensagem é enviada Eu fui, eu tava Eu fui, eu tava, eu vi E vou postar pra vocês alguns videozinhos de ontem, porque ontem a gente tava sem rede Sem juízo A dignidade eu deixei no Rio A dignidade Deixa eu não ter uma amiga Que raro A dignidade eu deixei no Rio 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 Só o Luiz né Ele é muito cara de pau Eu não tenho um video com Luiz Eu vejo com todos os moleques Não tenho um video com Luiz Luiz, eu não vou vir no Réveillon, entendeu? Então eu não vou ter video com você A não ser o que você faça hoje Vocês não estão entendendo a tristeza que eu tô de ir embora Peguei um subway Cadê Gabi? Amiga, quer ir embora? Amiga, nem que eu tô vendo Olha esse sol Olha esse dia Tu ri, né? Não é tu que tá indo embora? Vocês não estão entendendo aquele cachorrinho escalando Ai, que coisa mais linda Ele escalou sozinho Ela tá ensinando a galera como ler tarot Falam que tarot tem que ganhar Eu tava fazendo 3 tarot por dia Porque eu tô viciada Eu tô muito apagada aí Sabe, minha psicóloga é para a verdade Para de ir embora As meninas estão conversando, tá? Elas estão conversando E é verdade Estão contando a verdade As loucas do tarot As loucas do tarot Eu queria falar pra vocês Que esse moço bonito aqui agora Ele fez Instagram, entendeu? Vou deixar o arroba deles Ele não tinha Instagram Agora ele tem, entendeu? Tá até instalado no aplicativo No celular dele Sigam ele Ô gente, cancela essa viagem Cancela a gente No melhor estado do Brasil Porque é Bahia Sabadou o quê? Sozinho Amigo Ah, sabia A gente não tomou banho Se arrumou para ficar tomando champanhe Sozinhos no quarto, não, né? É ajeitinha, bonitinha, né? Bom dia Só já nasceu ela fazer Bom dia Gente, o que a gente faz? Que a gente tá gostando de música de criança A gente tá se cuidando com ele E nem filho a gente tem Amém Você tem um sinal? É pra fazer se liga Do tipo final de gruta Cada coisa em seu lugar Cada rosa e cada espinho Fazem parte do caminho Que é preciso pra gente melhorar Sei que nem tudo são flores Flores Sabe como foram criadas as melhores sobremesas do mundo? Assim Assim A loucura Fazendo o teste Misturando uma coisa com a outra E aí a gente vê se tá bom E aí 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 E ele fala exatamente sobre a intervenção, sobre a intervenção, sobre a intervenção, sobre a intervenção, sobre a intervenção. E ele fala exatamente sobre a intervenção, sobre a intervenção, sobre a intervenção, sobre a intervenção. E ele fala exatamente sobre a intervenção, sobre a intervenção. E ele fala exatamente sobre a intervenção, sobre a intervenção, sobre a intervenção. E ele fala exatamente sobre a intervenção. Domingo? Domingo não, né? Boa semana pra geral. Gente, alguém, pelo amor de Deus, me fala onde tem uma ótica legal, porque olha o óculos da minha mãe. Olha isso aqui, olha isso. Não, não é possível, não. Olha o estado desse óculos, olha isso. Olha isso. Olha isso. Ah, não. Tem vergonha não, mãe, de usar um óculos desse? Não, tem vergonha de não conseguir ler. Nossa senhora. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, alguém me fala aqui no Rio onde tem uma ótica legal pra poder comprar um óculos pra minha mãe de grau, que não é possível. Vou perguntar, mãe. Vou perguntar. A mãe acabou de falar que a ótica genista, nem é público, tá, gente? Me dá aqui a capa do teu, a alça do teu óculos. Que a ótica genista dá desconto. Eu quero saber, tá, gente? Não sei se é verdade. Dá desconto pra idade. Vamos supor, você tem 50 anos, você quer 50% de desconto. Vamos, mãe. Você vai ganhar 70% de desconto, então. Que preguiça, mãe. Ai, que preguiça. Por que tudo é chrome? Gente, se senta. A gente conseguiu tomar vacina. Tomei minha primeira dose e uma seguidora minha fez um vídeo meu tomando vacina que minha bateria vai acabar daqui 3, 2, 1. Deixa eu contar pra vocês. Estou na minha saga da vacina. Voltei da Bahia e já vem correndo aqui no Rio. Eu perdi minha primeira dose porque eu tava viajando. Então vou tentar tomar agora. Faz figas aí. Gente, não apareci muito aqui hoje porque eu tô resolvendo tanta coisa. Vocês não tão entendendo. Até vacina tomei hoje. O rolê foi muito da hora. Começando... A semana começou... Com a semana. A semana começou muito bem. Até o final de semana. O final da semana. Vocês não sabiam por que dessa minha correria toda. E é uma coisa muito legal. Mas quem tá falando é a mãe dela. Que ela é loroteira, gente. Eu sei que ela deixa vocês muito válido. Às vezes ela promete as coisas. Ela não cumpre. Mas não liga que ela é meio teleré da cabeça mesmo. Mas quem tá falando é a mãe dela. Então pode acreditar. Até sexta-feira vocês ficam sabendo por causa que essa louca tá doida desse jeito. É isso. E eu vou contar pra vocês. E quero que vocês me contem também. Coloquei caixinha de perguntas pra gente falar das nossas decepções. Aí dos nossos... Me conta coisa engraçada que aconteceu com vocês. Que eu vou contar as minhas também. E é isso. Tá bom? Ó. Eu respondo ainda antes de dormir. É que a gente pergunta pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí